O nosso canal, ele não tem, como vocês podem ver na descrição, a gente não tem mito político, não apoia nenhum partido, entendeu? Mas a gente vai estar repassando depoimentos, como disse sim, de outros cidadãos em Serra Taralense, para estar concretizando aí a ideia da população de Serra Taralense, ela está votando consciente, está votando certo, entendeu? Está trazendo para a Câmara de Deputados, para o governo de Pernambuco, para o Senado, políticos e que vão trabalhar para a gente, que vão trazer um respaldo para a cidade, para a população, para... Tem que saber votar consciente, está entendendo? Saber votar, né? A gente tem um questionáriozinho simples aqui e eu vou passar para a gente. Estamos aí com o Cicinho aqui, uma grande figura aqui de Serra Taralense, bem conhecida aqui na parte da área de relógio, de concerto, vendas, tudo. Os memes na internet também, né? Já participou de memes na internet, já foi. Aí, Cicinho, aquela coisa, sobre o cenário político hoje, o que é que você acha de dizer alguma coisa assim? Você acha aí dizer alguma coisa ou não se envolve com isso ou tipo assim? Não, sobre o cenário político, está entendendo? Veja só, é um potencial de grande responsabilidade, certo? Só que no país da gente, a maioria não leva a sério, está entendendo? É, está bem difícil assim para a gente mesmo, está difícil porque... Esse pessoal que está entrando aí está... Não foi até há pouco tempo que foi inventada aquela lei do... Como é que se diz? Da aposentadoria? Não é, Elson, porque vai afetar, Elson, principalmente. Elson pode dar até uma palavra em relação a isso, né, Elson? É assim, prejudicou nós trabalhadores, na minha opinião, né? Eu acho que para o trabalhador portar um bocado de direito a gente aquela coisa, né? A gente pode nem falar muito do benefício por conta que a gente... Mas é difícil, é difícil. Não sei se você pode dar uma palavrinha com relação a esse benefício que o trabalhador tem direito. Não, na verdade é o seguinte, veja só, em termos de benefício, de aposentadoria, está entendendo? Foi passado um pente, porque tinha gente aí que estava recebendo sem dar um prego na barra de sabão, está entendendo? Tem gente que, por exemplo, aí vem uma pessoa que merece, não está recebendo, já tem outro que estava recebendo sem merecer... Foi passado pela perícia, né? Aí foi, exatamente, aí foi passado o pente, aí isso aí eu sou de acordo, porque a gente é trabalhador e paga imposto, está entendendo? Mas eu acho que deveria ser repensado a quantidade de anos para você pegar e se aposentar. Porque a pessoa vem se aposentar por 70 anos, 72 anos. Não, aí a pessoa já está aí toda, principalmente aqui no sertão, né, na nossa região. A região é bem difícil aqui, o sertanejo aqui é sofrido, a verdade é essa. É, 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 nossa área. Pronto, vamos para a segunda pergunta. O que o senhor acha do deputado, dos candidatos, deputado a uma cadeira federal, uma cadeira, deputado federal, uma cadeira, deputado estadual daqui do nosso município? Pronto, gostei da pergunta, está entendendo? Veja só, em termos dessa pergunta aí, a gente tem que colocar gente nova. Entendeu? Ou seja, porque permanece os meus, aí fica no mesmo barco, todo mundo, está entendendo? Ninguém trabalha com nada, isso, aí tem que colocar novado. Todo ano esse jogo aí é sempre uma figurinha só, não se muda nada. Não muda nada, tem que colocar novidade, está entendendo? Sempre, sempre pegando, é, olhando as propostas, sempre você analisando a vida política do candidato, né? Você vendo que ele tem propostas que vão trazer benefícios para a sociedade. E não está só por ir lá, só para ganhar dinheiro, de vez em quando está beneficiado, tem muitos até que, depois que entra lá dentro, não fala nem com o eleitorado do município. De forma alguma, a gente vai citar nomes, mas a gente, praticamente aí, agora a gente está vendo aí a campanha política, todo vinho abraçando gente, aperto na mão, mas depois passa a política, eles não chegam, foi embora, foi para Brasília, não aparece justamente. Chama lá para a tela, chama lá para a tela. Sissi, outra pergunta, a gente vê muitos candidatos como youtubers, não vamos citar nomes como Sissinho, né? Sissi do relógio lá, o nosso conhecido. Sissi do relógio lá, o nosso conhecido. Pessoal, que já tem essa ligação com o povo, e se candidata, e entra lá dentro. Esssi, sim, para mim, esses trabalham. Rapaz, é porque, veja só, assim, você tira que... Pronto, por exemplo, vamos citar a BOF aqui, de Serra Talhada, né? Um cara que sempre batalhou, certo? A humildade. É isso, tá entendendo? Sempre batalhou. E, em termos da política de BOF, ele tirou bastante votos, certo? Tá entendendo? Aquele dali, por exemplo, no tempo ele merecia uma chance, só que ele saiu do jogo político, tá entendendo? É, como é o caso também para a campanha de vereador, um do Mário Evolta foi China Menezes. China Menezes. E que China merecia, né? A ideia de a vivência de China, o que ele passou... Agora, o Cabe também é saber administrar, tá entendendo? Cabe saber administrar para ficar lá dentro. Isso. Entendeu? Certo. É, vamos para a terceira pergunta. Antes de eu fazer a pergunta aí, eu tenho a minha opinião que existem aqui, mudar esse pessoal. Esse pessoal do que está velho aí no comando aí, não vai querer trabalhar mais pela gente, não. Bota a gente nova, vamos mudando. Se não dá certo, a gente tira, bota a gente, bota lá pra dentro, depois tira de novo e bota lá pra dentro. Bota até a gente ver nossa cidade se desenvolver, porque tá difícil, o cenário público hoje tá bem vergonhoso. Tá defasado. Tá vergonhoso, é. Se sim do relógio, pesquisas atuais para presidente, vemos que Lula liderou com 44%, Bolsonaro logo atrás com 52%. O que o senhor pode nos dizer com relação? Bom, em termos desse sentido aí, veja só, aqui no sertão, principalmente aqui na nossa cidade, o pessoal tá do lado do PT, tá entendendo? Só que eu não acredito que o PT ganhe mais, tá entendendo? Eu acho que quem vai levar vai ser o outro lado, tá entendendo? O de esquerda, né? Isso. Bolsonaro, né? Eu não queria... É, pra mim, assim, com relação a Bolsonaro, tanto que tem um meme que eu digo, é que... Eu tô brincando na escola e a menina chega e eu digo, você parece com o Bolsonaro? Ela pergunta por quê? Eu digo, ó, de boca calada eu não tenho presidente melhor, assim. Não! Porque o Bolsonaro tá boca calada... Agora, o Bolsonaro trabalhou... Se o Bolsonaro chegar a sair, o Bolsonaro não vai sair sujo, entendeu? O Bolsonaro vai sair limpo, fez uma presidência limpa, entendeu? Eu... É... Ele só é um pouco arrogante, mas é o jeito de cada um. Não! É o jeito dele! É o jeito militar dele, tá entendendo? O pessoal colocou ele lá dentro e já sabia que um jeito dele tinha sido... Já sabendo o jeito de cada um e outro. A verdade, meu amigo, tem que dizer... Tá entendendo? O doa pode ser um força, é? Tem que chamar na peteca mesmo, tá entendendo? Tem que ser firme e forte, então que ele fez. A candidatura foi firme e forte e não votou atrás. É... E esse partido vai ser difícil, viu? Só pra frisar aí, que a gente não é partido político, não é nada, a gente tá fazendo só uns comentários aqui pra distrair, uma descontração e... Vê o que a gente pode fazer Pelo nosso Brasil, pelo nosso estado Porque o país Pertence a nós mesmos Mais uma vez eu repasso Para vocês, pedi para se inscrever No canal, é claro, mas eu repasso Para vocês que a intenção aqui Não é fazer a cabeça De nenhum Escritor no canal Ou de A ou de B Ou defender partido político Mas sim para vocês Pegarem seu papelzinho e concluirem Presidente colocar no seu papelzinho Governador colocar Senador colocar e chegar lá e fazer O voto consciente Para que traga benefício para a população E que traga benefício Para todo o Brasil, né? Quem bota lá dentro é a gente, a população Quem escolhe, quem faz escolha É a gente, e outra coisa, minha gente Não deixe de votar, tem essa aqui Que olha e diz, não, não vou votar não Um votozinho não faz diferença Faz sim, com certeza, tá entendendo? Pode falar assim, sim, faz muita diferença Eu não voto Ó, veja só, gente É, a gente tem que valorizar A si mesmo, certo? Tem que saber votar Esse negócio, não, eu não vou votar Não sei o que, não Meu amigo, é muito dinheiro Que entra no copo Tá entendendo? Já entra pro bolso deles pra... Exatamente, pra comprar caminhoneta Baluchá Ele já tá funcionando Tá entendendo? É o camarada de não É mixaria É não Junto a população Brasileira todinha Pra ver quanto é que tá Tá entendendo? Você tem, meu amigo Que assistia É... Isso é que é chato Mas... É, campanha política Você tem que pegar Tem que assistir jornal Pra você pegar E pegar seu papelzinho Eu vou votar nesse Pra presidente Eu vou votar nesse Pra governador Vou votar nesse Pra senador Vou votar nesse Pra deputado Estadual ou federal Pra você ter sua decisão concreta E quando for na ONU Você defender Eu quero esse aqui lá dentro Agora vamos ver Vocês não vão trabalhar Com essa gota? Com certeza E saiu Saiu um ranking Dos melhores E piores políticos Do estado de Pernambuco Senadores também Do estado de Pernambuco Em que Em primeiro lugar Com 7,75% Da Daniel Coelho Em segundo Pastor Eurico Tá de melhor Abaixo pra menor Sei que aqui dentro Os que tão Tá muito dividido A campanha aqui dentro De Serra Tainada Tem uns que tão bem em cima Que tão fazendo Campanha aqui em Serra Sebastião Oliveira Que é natural Aqui de Serra Tainada Ele tá com 7% E outros candidatos Que tão fazendo Campanha Tão com 6, 5, 4, 3% Entendeu? Que já tão lá dentro Nesse ranking Dos melhores e piores É o que tu pode dizer Pra gente Com relação a isso Em termos de Governador do estado Não Contudo no geral Deputado Governador Os que tão vindo Os que tão Vindo Divulgado É O candidato Da oposição Que é o candidato Da prefeita Da oposição Entendeu? Esses outros Candidatos que vem Pegar a volta Aqui em Serra Tainada Os que são Da que merda Tu pode dizer Com relação a tudo isso No âmbito No geral Pode esse sentido aí Gente Veja só Por exemplo A gente tem que Puxar a sardinha Pro nosso lado Tá entendendo Como que é? O que que adianta Eu votar Num governador Que é do agresto Ele vai fazer o que Aqui no sertão Se lá no agresto Já tem Tá entendendo? Então A gente tem que Observar isso aí Serra Talhada É uma cidade Que tá crescendo Mais do que o nosso estado Polo médico Polo policial Polo Essa é a verdade Então a gente Tem que saber Dar o voto Correto Saber votar Se você votar Num cara Lá de Lá Pro lado Do agresto Ele quer saber Mais daqui Do desagrado A agresto Não quer saber não E você tem vários Que tira muito voto Lá de fora Tira voto Pra gente Serra Talhada E Praticamente não faz Emenda Não faz nada Pra cá Pra gente Não faz Pra ele Vai nem pra cá Por exemplo As pé Tá aqui São José do Belmonte Mirandiba É Floresta Certo? Então tudo É vazado Tudo cheio de buraco Tá entendendo? Foi feita Essa daqui De triunfa Aqui É época de Campanha política Tá entendendo? Pra fazer política Pra fazer política Essa é a verdade Oxê E chama na peteca Tá entendendo? Pronto pessoal Agradecer Assistindo o Relógio Aqui É nosso amigo Vai estar no canal Ainda hoje Vai estar sendo postado Esse vídeo Agradecer a vocês Que estão Sempre curtindo Compartilhando Se inscrevendo No canal Que é o que a gente Mais pede Pra se inscrever Pra gente poder Ser monetizado E ganhar um pouquinho Né? Esse aqui É nosso parceirão A gente vai fazer Outros vídeos Com ele depois Se Deus quiser Sim sim Muito obrigado Não é um prazer Fica agradecido Eu vou fazer um pouco Contigo assim Porque é bom A gente ter um diálogo Com alguém Que serve no dia a dia Mexendo com essas coisas Isso que sim É super popular Aqui em Serra Talhada Foi a primeira pessoa Que eu pensei Eu escuto ele Desde o Hora das Brontas Ele fica De França e Maia De França e Maia Entendeu? E eu digo Eu vou chamar esse cara Pra pegar Pra fazer entrevista Eu vou chamar Eu vou chamar o dia E tá aqui A gente Conversando Batendo papo E abrindo Nosso coração E nossa mente E nosso voto Pro leitor É isso aí gente Eu fico muito agradecido Nós que agradecemos Obrigado por tudo E é isso aí gente Vamos aí Se inscrever no nosso canal Dando like E comentando Compartilhando tudo aí Valeu Obrigado Tchau Tchau Obrigado Obrigado.